Tava de boa sozinho quando eu tinha te esquecido Se produziu pra ficar comigo Dessa vez acreditei que tudo era pra sempre Suas mentiras tão tão diferentes Mas muito de costume Só me usou pra fazer ciúme Só mentiu, me iludiu, me enganou Me usou mais uma vez Pra voltar pro ex Só mentiu, me iludiu, me enganou Me usou mais uma vez Pra voltar pro ex Tava de boa sozinho quando eu tinha te esquecido Se produziu pra ficar comigo Dessa vez acreditei que tudo era pra sempre Suas mentiras tão tão diferentes Mas muito de costume Só me usou pra fazer ciúme Só mentiu, me iludiu, me enganou Me usou mais uma vez Cocobogo Produções Sucesso Acervonews.net É a boteca do carro Tu sei que eles são carnais Espero que nessa situação Não vire normal E eu te busquei a meia-noite E depois disso E depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém possa nos achar E depois disso a gente foge Vamos fazer da última noite Viver como se amanhã não fosse chegar Tira minha paz Tu senta demais Faz daquele jeito Que só você faz Tira minha paz Tu senta demais Faz daquele jeito Que só você faz E eu te busquei a meia-noite E depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém possa nos achar E depois disso a gente foge E depois disso a gente foge Vamos fazer da última noite Viver como se amanhã não fosse chegar Tira minha paz Tu senta demais Faz daquele jeito Que só você faz Tira minha paz Tu senta demais Faz daquele jeito Que só você faz É botando no carro, bebê! Cocobogo Produções Ei do Brasil! Deu aba! É botando no carro! É botando no carro! E você liga pra bagunçar minha vida E você sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta É carro de pré-boy! Colocobogo Cocobogo Aí eu vou me apegando Aí você liga pra baguçar minha vida E você sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta porque não presta Trocando quem presta porque não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta porque não presta Trocando quem presta porque não presta Acervonews.net Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos e que só o coração é quem conhece o verdadeiro amor E as palavras de poder então baby fala pra mim que gosta de mim Baby fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos e que só o coração é quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder então baby fala pra mim que gosta de mim Baby fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar Que ainda gosta de mim Eu sei que o gesto vale mais que mil palavras Mas é sempre bom a gente ouvir Eu te amo, adoro você Por isso eu quero ouvir você dizer Baby fala pra mim que gosta de mim Baby fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos e que só o coração é quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder então baby fala pra mim que gosta de mim Baby fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Eu sei que o gesto vale mais que mil palavras Mas é sempre bom a gente ouvir Eu sei que o tempo não mudou seu jeito de gostar Baby fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Chama aí no Brasil Chama aí no Brasil Chama aí no Brasil Eu te prometo não prometer nada Eu te prometo não te cobra nada A minha vida sempre vai ser minha As suas coisas continuam sua E mesmo que ninguém entender nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles pra dizer Que tô amando da maneira errada? Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nem o plano Se eu tô com saudade eu te chamo Se eu te deixo ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo ir é porque eu te amo A gente não precisa fazer nem o plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Se eu te deixo ir Só pra te ver gostando Eu te prometo não prometer nada Eu te prometo não te cobra nada A minha vida sempre vai ser minha As suas coisas continuam sua E mesmo que ninguém entender nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles pra dizer Que tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nem o plano Se eu tô com saudade eu te chamo Se eu te deixo ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo ir é porque eu te amo A gente não precisa fazer nem o plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Se eu te deixo ir Se eu te deixo ir é porque eu te amo Se eu te deixo ir é porque eu te amo É carro de preboi Sucesso! Cocobogo! Produções! Estourou, bebê! Carro de preboi! Estourou de novo! Ai, amor Peguei de novo, por favor Ai, bebê Meu coraçãozinho só quer você Só quer você Chau, hein, Brasil É carro de preboi! Assintonews.net Ai, meu bebê Tô doidinho pra te ver Tá com raivinha Mas perdoa eu aí Tô te ligando E você não quer atender Ai, que saudade Que saudade de você Ai, amor Peguei de novo, por favor Ai, bebê Meu coraçãozinho só quer você Ai, amor Peguei de novo, por favor Ai, bebê Meu coraçãozinho só quer você Só quer você Chau! Ai, meu bebê Tô doidinho pra te ver Tô doidinho pra te ver Já com raivinha Mas perdoa eu aí Tô te ligando E você não quer atender Ai, que saudade Que saudade de você Ai, amor Oh, peguei de novo, por favor Ai, bebê Meu coraçãozinho só quer você Ai, amor Oh, peguei de novo, por favor Ai, bebê Meu coraçãozinho só quer você Só quer você É do tempo do carro, bebê Chama aí do Brasil É, bebê É carro de Prevó Eu tentei ficar com você Eu lutei Insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira Já preferiu a vida de solteira A vida de balada A vida de revoada Agora vem se arrepender Se você me amava Porque me machucou Se me amava Você foi me trair Porque Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você bem assim O meu é bom todo O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou Meu coração partido Agora nem pintada Agora nem pintada De ouro Eu te quero Eu não vou sentir pena De te ver sofrer Você vai sentindo Você vai sentir a dor Que eu tô sentindo Você vai se arrepender Que vacilou comigo Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você bem assim O meu é bom todo O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou Meu coração partido Agora nem pintada De ouro Eu te quero Eu não vou sentir pena De te ver sofrendo Você vai sentir da pele Que eu tô sentindo Você vai se arrepender Que vacilou comigo Eu tentei ficar com você Eu lutei Insisti Persisti Mas você Só brincou Sempre me levou Na brincadeira Preferiu a vida De solteira Vida de balada Vida de revoada Agora vem se arrepender Se você me amava Porque me machucou Se me amava Você foi me trair Porque eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece O meu é bom todo O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou Meu coração partido Agora nem pintada De ouro Eu te quero Eu não vou sentir pena De te ver sofrendo Você vai sentir a dor Você vai sentir a dor Que eu tô sentindo Você vai se arrepender Que vacilou comigo Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece Sem o meu é bom todo O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou Meu coração partido Agora nem pintada De ouro Eu te quero Eu não vou sentir pena De te ver sofrendo Você vai sentir a dor Que eu tô sentindo Você vai se arrepender Que vacilou comigo Eu estou com o coração partido 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 E carro de prebói Falando de amor, bebê Cocobogo Produções Sucesso É carro de prebói Vai devagar Segura a onda Nesse sentimento É que meu coração Tá aí Reforma E pra concluir A obra Vai levar um tempo Não deita no meu peito Depois que fazer amor Não diz que vai dormir comigo No meio de semana Não liga Pega o cano Como é que eu tô Isso é coisa De quem amar Eu jurei nunca mais amar Vai com esse beijo Bom pra lá Para de ser tão perfeita Que eu não tô podendo Me apaixonar Eu jurei nunca mais amar Tá com esse beijo Vou pra lá Para de ser tão perfeita Eu não tô podendo Me apaixonar É boteco do carro É boteco do carro, bebê Cocobogo Produções Chama aí o Brasil Vai devagar Segura a onda Nesse sentimento É que meu coração Tá aí Reforma E pra concluir A obra Vai levar um tempo Não deita no meu peito Depois de fazer amor Não diz que vai dormir Comigo No meio de semana Não liga Perguntando Como é que eu tô Isso é coisa De quem amar Eu jurei nunca mais amar Vai com esse beijo Bom pra lá Para de ser tão perfeita Que eu não tô podendo Me apaixonar Eu jurei nunca mais amar Vai com esse beijo Bom pra lá Para de ser tão perfeita Que eu não tô podendo Me apaixonar Oh, paixão! Isso é carro de playboy! Tô de volta! O pai voltou! Carro de playboy! O que você me pergunta Se estou apaixonado Se é você que procura Toda vez que sente falta Continuo dizendo Esse amor é impossível Esse amor é impossível Mas na hora do sexo Fala coisas sem sentido Só não se apaixonar Só não se apaixone, senhora Amor é uma bola perdida Dizia que te amava na hora Você já tem alguém Você já tem alguém nessa vida Amor é um labirinto, senhora Difícil de encontrar a saída Por que eu diria que eu não tenho culpa Se não quis te entregar a minha vida Senhora Sempre se perguntava Por que nunca eu te amava Se te tratou bem Com carinhos e palavras Continuo dizendo Esse amor é impossível Mas na hora do sexo Fala coisas sem sentido Só não se apaixone, senhora Amor é uma bola perdida Se é que te amava na hora Você já tem alguém nessa vida Amor é um labirinto, senhora Difícil de encontrar a saída Por que eu juro não tenho culpa Se não quis te entregar a minha vida Senhora 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 Se não se apaixone, senhora Amor é uma bola perdida Se é que te amava na hora Você já tem alguém nessa vida Amor é um labirinto, senhora Difícil de encontrar a saída Por que eu juro não tenho culpa Se não quis te entregar a minha vida Só não se apaixone, senhora Senhora Amor é uma bola perdida Amor é uma bola perdida Amor é uma bola perdida Se é que te amava na hora Você já tem alguém nessa vida Amor é um labirinto, senhora Difícil de encontrar a saída Por que eu juro não tenho culpa Se não quis te entregar a minha vida Senhora Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão O seu coração e partir Sem tua metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Juro não vou me enfrotear Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Tão bom te amar Te amar Te amar Recomeçar Sem esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Isso é carro de tremor Acerva o meu O que é que compete Juro não vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Tão bom te amar Te amar Recomeçar Sem esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Esplandecer E que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer É Boteco do Carro É Boteco do Carro Cocobono Produções Sucesso É Boteco do Carro É Boteco do Carro Chama aí do Brasil Quando alguém resolve ir embora Esse alguém é quem a gente ama Esse alguém é quem a gente ama E certeza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espio Que chorar Que chorar Que chorar Que chorar De saudade De vontade De vontade De vontade Eu grito Te pedido Pra ficar Que bobagem Feche O fogo Você sabe Que se for Me deixa Louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar Deixar Deixar Seu coração Decidir Você Você Hoje tem a chance E o querer E o poder De mudar O grande amor Não pode acabar Para se É carro de pegoe Cocobono Produções Sucesso Acervo Acervo News Ponto Quando alguém resolve Ir embora Esse alguém é quem a gente ama E certeza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espio Que chorar Que chorar De saudade De vontade Eu grito Te pedido Pra ficar Que bobagem Perce o fogo Você sabe Que se for Me deixa Louco Você pode ter o tempo que quiser É pra pensar Repensar Deixar Seu coração Decidir Você Hoje tem a chance E o querer E o poder De mudar Um grande amor Não pode acabar Assim É a boteca do carro, bebê! Chama aí do Brasil! Carro de Playboy Carro de Playboy Acervo News Ponto Net Estou achando você Muito diferente, amor Faz tempo que eu não sei O que é ganhar carinhos teus Também não vejo mais Nem o desejo Teu olhar O que aconteceu Com o nosso amor Pede o andar curto E os seus beijos me faltou Eu admito que não Ando sendo o seu Romeo Vem ter mais uma chance Que eu quero te provar O homem quando ama Nunca deixa de amar Fala Fala Diz da minha cara Que já não me ama Que na nossa cama Não se satisfaço mais Você já tem outro Em meu lugar Você Pensa que eu não percebi Quando ia te procurar Você sempre me falava Que estava cansada, amor Essa desculpa Não vai mais Olá Estou achando você Muito diferente, amor Faz tempo que eu não sei O que é ganhar carinhos teus Também não vejo mais Nem o desejo Teu olhar O que aconteceu Com o nosso amor O tempo anda curto E os seus beijos me faltou Eu monte Eu abri o tempo que não sei O seu Romeo Vem ter mais uma chance Que eu quero te provar O homem quando ama Nunca deixa de amar Fala Diz da minha cara Que já não me ama, que na nossa cama Não se satisfaço mais, você já tem outro em meu lugar Você pensa que eu não percebi, quando ia te procurar Você sempre me falava, estava cansada amor Essa desculpa não vai mais rolar Fala, diz na minha cara Que já não me ama, que na nossa cama Não se satisfaço mais, você já tem outro em meu lugar Você pensa que eu não percebi, quando ia te procurar Você sempre me falava, estava cansada amor Essa desculpa não vai mais rolar Ah, 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 ah É, Cocobogo, produções Isso é carro de Playboy Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah